Vem cá, você que tá procurando curso à distância, desses que você não precisa estar lá fisicamente em sala de aula. Vem pra Uninter, polo em União da Vitória, rua Carlos Cavalcante, 514 Centro. Boa sorte, bom futuro, sempre. Olá, na noite dessa segunda-feira, dia 10 de dezembro, aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores de União da Vitória a eleição para a escolha da nova mesa do Legislativo Municipal. Para o cargo de presidente, ficou eleito o vereador Ricardo Adriano Sass. Para a vice-presidência, foi eleita a vereadora Alandra Roveda. O primeiro secretário será Diego Santa e o segundo secretário será Gilmar Carlos Pogogelski. Dizer pra vocês que aqui também, dentro da Câmara Municipal, vamos trabalhar por União da Vitória. Obrigado e uma boa noite. O vereador Ricardo Sass foi eleito com 9 votos contra 4 votos do vereador Juarez Leandro de Oliveira, o TICA. Ele comandará o bienio de 2019 e 2020. Os demais cargos também receberam a mesma quantidade de votos. Canal 4 TV, levando a informação. Então... . Obrigado.